Eu estou aqui com o presidente, o Jaime Embaço, presidente da Cicrede, Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo, porque eu tenho só que agradecer essa parceria que a gente tem há 17 anos. Há 17 anos que nós estamos juntos, que a Cicrede acreditou e confiou no meu trabalho, confia no meu trabalho e hoje estou muito feliz, então eu só tenho que te agradecer. Pô, Tamiris, poxa, surpresa bacana essa. Que bacana, né? 17 anos fazendo esse programa, começou com dois anos de programa de rádio em Palutina, depois aqui 15 anos já aqui em Moarama, levando essas informações, e ninguém fica com o programa há tanto tempo no ar assim se não for competente. E nós, termos essa parceria contigo, Tamiris, com o seu programa, enfim, nós contribuindo para você levar boas informações, tanto dessa questão de culinária, da questão de saúde, questão financeira, poxa, isso é bacana, é aquilo que o Cicrede quer levar as pessoas, é a informação, é a educação nesse sentido. Então, parabéns, nós somos muito gratos a você, aqui a cooperativa em Moarama, em toda a região, tem crescido muito, tem desenvolvido bastante, e eu tenho convicção que o seu programa, no dia a dia, você sempre levando boas informações do cooperativismo, da Cicrede, tem contribuído muito com esse crescimento. Muito obrigado e que nós possamos repetir, por muitos 17 anos, essa parceria.